A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Zumbidos, derros, latidos, tudo mais Uivos, números, lamentos ancestrais Porque não deixamos nosso mundo em paz Além do morro, o deserto se alastra Por toda a terra, da serra aos confins Um toco, um ouro, um casco de canastra Onde enterramos salinos Mantém em pé, o que resta não basta Já quase todo ouro verde se foi Agora é hora de serra e floresta Que o coração não destrói Milhões de espécies, plantas e animais Zumbidos, berros, latidos, tudo mais Uivos, números, lamentos ancestrais Porque não deixamos nosso mundo em paz Manter em pé o que resta não basta Que alguém virá derrubar o que resta O jeito é convencer quem defasta A respeitar a floresta Manter em pé o que resta não basta Já quase todo ouro verde se foi Agora é hora de serra e floresta Que o coração não destrói Que o coração não destrói Que o coração não destrói Respeitar a floresta Respeitar a floresta Replantar a floresta Replantar a floresta Que o coração não destrói Respeitar a floresta Replantar a floresta Que o coração não destrói Que o coração não destrói Legenda Adriana Zanotto